Fala pessoal, tudo bem? Rafa, bem-vindo para mais uma aula do Matriculando com o WhatsApp. Eu tenho aqui vários de vocês que compraram o e-book, eu estou muito feliz por isso. Então, nada mais justo da merecida aula explicando detalhes sobre como vender mais e melhor, fazer mais matrículas utilizando o WhatsApp. Tá? Fique tranquilo que as informações que vão estar aqui estão todas contextualizadas no conteúdo do e-book. Beleza? Tudo certo? Bom, e falando sobre o conteúdo do e-book, a gente vai começar a falar para vocês exatamente sobre essas questões. Vamos começar a mostrar para vocês exatamente o passo inicial para que tudo isso aconteça. Beleza? Bom, seguinte, Matriculando com o WhatsApp, ele surgiu da necessidade de mostrar para os donos de escola, de uma forma mais simples e efetiva, maneiras de aumentar a sua conversão em vendas. Mas não adianta você aumentar a conversão daquilo que você não conhece, daquilo que você não domina. Então, esse conteúdo com certeza vai ser muito, muito, muito top, top de verdade, para que você possa vender mais e melhor. Aí sim, baseado em técnicas concisas e precisas, o que é mais importante. Beleza? Bom, a maior ferramenta de vendas do mundo, tá? Hoje tem 72% das empresas que usam o WhatsApp no Brasil, tá? Para vender e a prova disso é que certamente você comprou o meu e-book através do WhatsApp, é claro, não poderia deixar de ser. Mas não vamos precisar pegar esses dados não, tá? Vamos direto ao ponto, vamos deixar aqui essas questões supérfluas. Mas já é só um start para você se ligar que sim, a venda pelo WhatsApp é algo hoje muito mais comum, tá beleza? Muito mais necessária. E aí vem aquela outra questão aqui importante, tá? O que que acontece? Que o grande lance no WhatsApp, na realidade, é fazer com que os hábitos de venda, tá? Os hábitos do brasileiro, ele está muito linkado de, na maior parte das vezes, que uma pessoa compra pela internet, está comprando porque... Ou ela está no momento em que ela está usando a rede social dela para fazer algo mais objetivo. Então, se ela está vendo no Facebook uma propaganda e ela cai no seu WhatsApp, você pode ter certeza que ela tem muita, muita probabilidade de comprar o seu produto ou serviço. Porque ela já está direto com o vendedor. Mas existem duas técnicas hoje muito utilizadas que são fundamentais para fazer com que isso aconteça de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais expressiva, beleza? E eu vou explicar isso aqui para você, tá? Bom, o que que gera o WhatsApp para a pessoa que está ali, o seu prospect que chegou até você? É o seguinte, é uma forma mais rápida para você chegar na oferta sem precisar passar por muitas etapas, tá? E ela é uma baita ferramenta que pode ajudar no estímulo de vendas, porque através dela você pode mandar fotos com resultados de clientes que compraram alguma coisa, vídeos, depoimentos. Então, isso engaja muito mais rápido na decisão do cliente em comprar o teu conteúdo, beleza? Bom, em época de pandemia, com certeza é a melhor solução, não tem jeito, tá? De verdade, o WhatsApp, ele é literal, quem não usa o WhatsApp para vender, ele literalmente está deixando dinheiro em cima da mesa, tá? Afinal de contas, o gap de vendas, ele está exatamente no cliente sair de casa e vir até a sua unidade fazer a inscrição, fazer a matrícula, tá? E o que que é um gap? Gap é exatamente a quebra de continuidade, tá? O significado da palavra gap, tá? Em inglês, é a quebra de continuidade. Então, quando existe um gap, ou seja, quando não há continuidade, existe uma lacuna, então, hoje ela é preenchida pelo WhatsApp. As pessoas, elas têm mais necessidade de ter informações e o WhatsApp é uma das maiores ferramentas de busca de informações hoje do Brasil, por incrível que pareça, o Google, o WhatsApp, depois vem Facebook e Instagram. As pessoas, elas hoje, elas vão em grupos de WhatsApp dos parentes, dos familiares, elas vão a outras pessoas que elas conhecem para perguntar sobre o teu produto, principalmente se essa pessoa que ela conhece já foi o seu aluno. Então, antes dela ir para a internet pesquisar no Google sobre você, a sua empresa, ela vai perguntar a alguém mais próximo que talvez conheça você. Por isso, ela se tornou uma grande ferramenta de buscas a respeito de informações da empresa, beleza? Hoje em dia é muito comum um grupo de bairro, um grupo de prédios ali, de condomínios, e o pessoal jogar uma pergunta ali sobre determinada empresa, produto ou serviço, tá? O jogo maior, ele está no atendimento, tá? Mais rápido e mais dinâmico, tá? Nunca foi tão bom vender como hoje, tá? Pois as pessoas, elas estão com um senso de urgência de informação ativado. E detalhe, não vamos confundir senso de urgência com senso de compras, tá? Ela tem uma necessidade de ter uma informação mais rápida, mais concisa, beleza? Aí o pessoal está chegando. Mais concisa, tá? E isso leva ela a tomar uma decisão de compra cada vez mais rápido, tá? Ela hoje, ela pode tranquilamente... Você pode até, de repente, enxergar isso como ruim. Por exemplo, não, se a pessoa não vira até a minha escola, então ela não vai ser um bom aluno. Pelo contrário, se ela tem confiança em comprar de você antes mesmo que você... Que ela chegue na sua escola, quer dizer, então, que você está fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que é mais ou menos por aí o caminho que você deve enxergar essa questão, tá? Mas você não pode confundir senso de urgência de informação com senso de compra, tá? Isso aí é um processo que vem mais à frente. Essas pessoas, elas não querem perder tempo. E isso está muito ligado ao WhatsApp. Então, conforme eu encurtei a distância entre a empresa e o comprador, sem a necessidade desse trâmite de deslocamento, então acaba-se, nesse caso, facilitando muito. E um exemplo muito claro é quando você vai pedir uma pizza, né? Você antigamente ligava, pegava uma filazinha de espera do telefone, ligava, falava tudo com o atendente. Depois disso lá, você aguardava chegar uma hora, uma hora e meia depois. Esse contato via WhatsApp, ele ficou mais curto. Então, hoje a empresa vai lá, cria um robozinho, você já escolhe o cardápio, escolhe o menu, já faz ali. Inclusive, já tem até como fazer o pagamento direto por ali, né? Então, via cartão de crédito, via Pix, então ficou tudo muito mais dinâmico. Então, você tem que entrar nessa linha também. Tem que ter robô? Não sei se tem que ter robô. Eu gosto muito do atendimento ainda humanizado, tá? Mas em determinados casos, cursos baratos, por exemplo, de R$50, R$70, eu acredito que você não precisa de um atendimento humanizado. Eu acho que um robô pode dar muito bem conta do assunto. Agora, cursos do valor de mais de R$1.000, aí eu acho que é interessante você ter um atendimento humanizado, porque vai surgir muitas dúvidas, beleza? Você vai reparar que, apesar de você poder vender pelo WhatsApp, eu não sou um cara muito fã de colocar um cardápio de cursos na tela do WhatsApp da pessoa. Assim como tem pessoas que elas não gostam de ouvir áudio, ela também pode ser que não goste de ler muito. Então, informações curtas e precisas e com menos opções, melhor. A gente chama de paradoxo da escolha. Então, se a pessoa tem muitas escolhas a tomar, muitas decisões a tomar, a gente já sabe que o cérebro, ele tende a tomar a decisão mais prática. E 90% das vezes da decisão mais prática é dizer não, tá? Então, aí que está uma situação importante para você resolver aí na sua escola. Então, cuidado com o paradoxo da escolha, para você não perder vendas, tá? Então, hoje em dia, empresas, elas têm estratégias no WhatsApp, seja para pizzarias, seja para supermercados, seja para pet shop. Hoje em dia, você faz tudo pelo WhatsApp. Inclusive, já está sendo testado a questão de transferência de grana dentro do próprio WhatsApp. Então, a parte comercial, principalmente o WhatsApp Business, que tem ali um catálogo que permite você criar estruturas para que isso aconteça, então é muito forte. E a tendência daqui para frente é aumentar cada vez mais, beleza? Então, como fazer essa mágica acontecer? Eu costumo dizer que existem, no mínimo, duas técnicas muito boas para se usar no WhatsApp. E elas estão ligadas diretamente à faixa etária do público. Rafa, qual é a faixa etária? Cara, se você está assistindo a sala porque você é meu cliente e comprou o e-book, e lá dentro do e-book eu falo que a faixa etária mais consumidora do WhatsApp atualmente é dos 25 a 47 anos de idade, tá? E lá no e-book também fala os horários tendenciais que essas pessoas, elas vão acontecer ali no dia a dia do uso do WhatsApp. Então, por exemplo, pessoas de 25 a 47 anos de idade são pessoas que compõem a maior parte da mão de obra a massa trabalhadora brasileira, tá? Essa massa trabalhadora brasileira, essa faixa etária que compõe a nossa mão de obra inclusive é uma das faixas etárias mais ativas no consumo de produtos de bens duráveis tipo produtos digitais, né? E é um pessoal que já tem, inclusive, dos 25 anos para cima, já experiências de compra pela internet seja vendendo ou comprando pelo Facebook através do Marketplace ou até mesmo o LX e etc, etc, etc outras empresas, beleza? Então, essas pessoas, elas têm uma capacidade financeira maior então campanhas focadas nesse público para trazer no WhatsApp costuma dar muito certo, tá? Então, mas você tem que se ligar que nem todos estão utilizando ativamente o Facebook então pode ser que eles estejam usando mais ativamente o Instagram então você tem que se ligar para quem é o público, qual é o produto que tipo de perfil você está trabalhando se ele está mais presente no Facebook ou no Instagram Beleza? Vamos lá! Seguindo aqui você tem que reparar, né? Onde está a maior parte desse público e que realmente, necessariamente, eles precisam e é dessa forma que você vai atentar para o tipo de curso ofertado já que esse público tem, em grande parte da sua maioria uma mão de obra já trabalhadora então não adianta você querer vender um curso de auxiliar de pedreiro se a pessoa já é um auxiliar de escritório ela já está trabalhando então você tem que entender também que o tipo de interesse do curso que você está vendendo para o público faz de todo sentido vou dar um exemplo para você entre eu vender um curso para vamos dar um exemplo auxiliar de pedreiro e aí você pensa assim tá, eu estou vendendo um curso para um cara que é auxiliar de pedreiro beleza todos nessa faixa etária de 25 aos 47 anos que o Rafael falou vai querer ser um auxiliar de pedreiro? não, não vai, porque provavelmente ele tem outro emprego ou outro interesse mas o que eu posso vender que sirva para um auxiliar de pedreiro que sirva para a dona Maria que faz bolo que sirva para o João que sonha em ser jogador de futebol o que eu tenho de produto que vai ser aplicável para esses públicos que são totalmente distintos e que podem fazer toda a diferença pegou? tá então essa é uma das sacadas o que eu tenho para esse público então por isso que cursos focados em emagrecimento na área de beleza na área de estética na área motivacional tá então esses cursos eles podem ser muito globais então eles acabam atendendo uma mão de obra maior uma massa trabalhadora com essa faixa etária maior obviamente as suas vendas acabam aumentando por causa disso então você tem que entender que quando você vende um curso de eletricista você está sendo um cara que está nichando um mercado ou seja, você está vendo cursos na área de obras e obras na área de elétrica e elétrica então nem todo mundo que é pedreiro é eletricista tá quase todo pedreiro é um pouco eletricista mas não é um profissional da área não estudou tanto quanto uma pessoa que está super nichada naquele foco ali então você tem que entender isso também na hora de subir a sua campanha e trazer para o whatsapp quem é a mão de obra que eu quero atingir quem são as pessoas que eu quero atingir tá e obviamente quanto menos nichado nesse ponto de vista melhor porque aí você consegue fazer com que pessoas comuns do dia a dia de áreas diferentes possam te procurar interessados naquilo que você tem para vender tá bom isso aí é um ponto de atenção muito importante que você precisa ter tá a classe consumidora mais ativa não é os adolescentes sua chamada ela vai valer ouro e tudo é uma questão de equilíbrio tá gente esse perfil público tem algo importante a ser trabalhado e eles são altamente empreendedores isso aí é fato então quando você vende um curso focado na área de empreendedorismo alavancagem de negócios empresas e tudo mais tendencialmente você vai vender mais tá as pessoas elas precisam muito de orientação e o whatsapp é uma ferramenta muito fácil e lógica de fazer com que essas pessoas elas possam entender a necessidade de ter mais grana através da internet através das publicações dos anúncios afinal de contas eles muito pouco sabem sobre isso tá brasileiros desta idade sonham alto se você for parar pra ver a maioria das empresas na área de na área de marketing multinível se tu pegar a faixa etária tá exatamente dentro desse quadro por quê? porque eles sabem que essas pessoas elas apostam alto elas sonham alto e elas mesmo de repente tendo total ciência de que não vão conseguir ter um resultado como elas esperam elas ainda assim acabam apostando porque alguns acabam realmente levando a sério essa parada e aí o negócio acaba funcionando melhor então o marketing multinível consegue deter uma boa fatia desse mercado e por que não você dono de escola diretor que tá me assistindo aí nessa aula vendedor possa também abocanhar essa fatia do mercado afinal de contas eles vendem sonhos vendem situações e você tá vendendo algo que é muito mais conclusa muito mais objetivo então tá aí uma boa ideia pra que você possa utilizar no mercado essa faixa etária compra sonhos e compram bem tá mas tem que desde que a sua promessa a sua Roma seja algo que de fato vai levar a pessoa do ponto A ao ponto B e que ela tenha realmente um interesse genuíno naquilo que você tá falando beleza vamos lá veja a cartola por dentro cara é o seguinte estratégia 1 convide pessoas para participar do seu grupo tal 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 de WhatsApp onde você vai ensinar dicas tal 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 e o segundo passo já dentro do grupo deixe claro que você vai ajudar por alguns dias as pessoas interessadas em comprar ou em aprender tal 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 coisa e que no final elas poderão ter acesso a algo mais completo bom vem aquela situação eu sou um tipo de pessoa que eu ensino determinada coisa então eu trago as pessoas para um grupo de WhatsApp para poder facilitar a comunicação não deixa de ser uma macro então se você é um divulgador que está me assistindo sim é uma macro e na verdade eu acredito que seja das macros mais inteligentes que você pode fazer porque você vai trazer todo mundo para um grupo de WhatsApp vai poder antes mesmo de fazer uma determinada palestra mostrar resultados já ir preparando a mente da pessoa para aquilo que vai vir gerando expectativa por antecipação e aí cara é o seguinte de uma forma muito prática você começa já a fazer o seu fechamento antes mesmo dele começar por exemplo eu sou especialista em estágios e no meu grupo VIP você vai ter acesso a conteúdos completos tá onde por alguns dias vou te ensinar muito sobre o assunto tal 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 beleza e uma vez dentro do grupo você consegue manter esses leads engajados cara isso é muito importante manter o lead aquecido às vezes você sobe uma campanha de macro o lead fica parado 10, 15, 20 dias para depois você começar um processo de disparo de mensagem para reaquecer esse lead cara você vai ter dois trabalhos então quando você traz ele para o grupo e vai mantendo eles ali no banho maria não deixar ele esfriar e está sempre soltando alguma coisa claro que vai entrar gente vai sair gente mas o lead já é teu ele já está ali no teu radar é fácil você trabalhá-lo depois mas principalmente é muito bom se você vai fazer uma campanha em que você vai trazer a pessoa para um local de atendimento fazer nesse formato é interessante porque ele já vem aquecido ele já vem já com a expectativa lá em cima então qualquer coisa que você falar que estiver dentro do contexto que ele está esperando cara já vai ser mais um passo para um fechamento muito mais rápido muito mais fácil tá fica a dica hashtag fica a dica beleza então você literalmente trouxe esse cliente para o olho do furacão coloque para funcionar o seu DNA de vendas a sua palestra ela acontece presencial e agora ela totalmente está preparada para acontecer na forma digital e aí é que está se por acaso você está com problema de lockdown e você não pode mais fazer a palestra presencialmente você pode fazer tranquilamente essa palestra via YouTube ao vivo você pode marcar com o pessoal do grupo dizendo que tal hora você vai estar ao vivo que você vai estar convocando todos para que possam assistir a palestra já que é muito melhor assistir no conforto de casa do que pelo e tendo que sair e se deslocar e com toda essa questão do coronavírus então seu DNA de vendedor vai ter que funcionar ao talo e não é tão difícil assim na verdade você vai usar uma live que você faria no YouTube normalmente para poder fazer uma live de apresentação um pitch de vendas uma apresentação de negócios uma palestra dê o nome que você quiser mas basicamente você vai usar esse momento para poder apresentar o seu peixe e também fazer a venda e perguntar ali quem dos senhores estão interessados de ver genuinamente em passar para o próximo passo eu devo vender já nessa live não pequeno gafanhoto porque você começou o processo de interação com eles vamos supor que na segunda e na terça na quarta-feira você faz a live na quinta-feira um dia depois da live que você começa a vender porém na quarta-feira à noite logo depois da live você também vai lá no grupo de WhatsApp e fala para todo mundo que vai ver uma proposta na quinta-feira totalmente diferenciada ou seja algumas horas ou no dia seguinte e o mais legal é que no final da live você pede para a galera voltar lá no grupo printar a tela da live voltar lá no grupo e falar como é que está indo a experiência o que ela está gostando se não está como é que está sendo feita essa parte aí e é nessa hora que você aumenta o engajamento e cria um efeito manada ou seja as pessoas que assistiram vão começar a se manifestar vai despertar a atenção da outra pessoa que não estava te assistindo que não estava dando a menor para o teu conteúdo e ela vai acabar assistindo lá também o conteúdo e já vai chegar mais preparada para o teu fechamento por que tem que ter um fechamento assim de um dia para o outro porque é simples dá tempo da pessoa correr atrás de grana de repente de um dia para o outro ela consegue se ela não tem aquele dinheiro e um valor acessível talvez ela não tenha mas de qualquer forma ela consegue uma grana emprestada ela consegue se deslocar ela consegue se preparar ela consegue ir ao banco esse tipo de coisa por isso que a venda nunca deve ser feita só ali na hora tem que ser preparada para um ou dois dias à frente o ideal é que seja um dia à frente para não deixar também a pessoa esquecer do compromisso que ela tem com ela mesma de comprar o seu conteúdo beleza? a sua palestra não pode passar de uma hora gente, de verdade cara, a palestra tem que ser algo assim cara, fantástico magnânimo mas não pode passar de uma hora porque senão vai dar B.O.A. certo? beleza? então passe as dicas que você tem para passar dentro da palestra fale sobre o produto fale que você tem mais conteúdo mostre para ele que é importante esses demais conteúdos que são conteúdos chaves são conteúdos de alta relevância e que esse conteúdo ele está obviamente disponível para quem quiser ter acesso ele a um conteúdo completo comprando o acesso beleza? então é importante que você não passe de uma hora por causa desses detalhes eles vão te seguir até o fim cara de verdade vai acontecer de ter muito curiosos dentro do grupo muita gente vai entrar e vai sair vai ter gente que vai entrar não vai sair vai ficar lá você vai ficar se perguntando meu Deus mas o que esse cara está fazendo aqui que ele não compra ele não fala é muito comum ter isso tem pessoas que entram nos grupos de whatsapp só por entrar e ficam lá e outros estão lá para tentar aprender com você alguma coisa outros estão lá só para te copiar porque tem outro produto enfim tem vários sentidos diferentes então não se preocupa com isso que eles vão acontecer eles vão ficar de olho em você mas você não pode tirar o seu foco do resultado tá? não se distraia com essa galera não se aborreça com elas elas só estão ali mesmo para compor números infelizmente beleza? nem todos que estão lá serão compradores a ideia é que todos eles sejam porém a grande maioria vamos lá por isso que a gente trabalha com margem de 20% porque quer dizer que então que 80% ou não quer ou não pode ou então é apenas curioso beleza? desses 80% bota aí que quase a 40% seja apenas curioso tá? e agora vai e vende cara você já sabe que trazer pessoas para o grupo fazer um engajamento de prova social mostrando resultados mostrando pessoas que saíram do ponto A ao ponto B em dois dias fazendo isso direto você faz uma micro lavagem cerebral daí você faz uma live de vendas agora mostrando para a pessoa que você abriu uma oportunidade para que elas possam agora ser parte daquilo que elas viram no dia anterior e aí você tem a fase final que é o vai e vende agora vender mandar o boleto ir no privado ir lá no grupo soltar o link de compras para a galera ir lá no privado soltar o link de compras para cada um bater um papo perguntar se tem dúvida esse tipo de coisa para que aí é o dia da venda tá bom? normalmente eu faço isso numa quinta-feira porque aí eu tenho a sexta-feira para poder verificar se tem mais algum atrasado aí perdido nessa jogada aí isso pode atrasar também o meu cronograma de vendas agora todas as atenções isso no dia da venda elas estão voltadas para aquele momento e isso é fato as pessoas vão estar acompanhando você cada vez que você mexer no grupo que você promover alguém que é de cliente para aluno ou para enfim comprador não sei qual o termo que você vai dar e você mover ele desse grupo para outro grupo de boas-vindas por exemplo certamente eles vão estar ali focados ali prestando atenção em você e obviamente a sua live é o momento mais importante porque sem essa live você pode deixar na mesa muito dinheiro porque tem pessoas que estão lendo o grupo as informações mas não estão entendendo e a live serve justamente para esclarecer muita coisa beleza? então esse é um ponto importante de atenção mostre no grupo que as pessoas estão em outro nível sim quando você traz uma pessoa do ponto A ao ponto B você mostra para ela que você está em outro nível e é nesse ponto aqui que eu quero falar com você quando você leva a pessoa do ponto A ao ponto B e começa o atendimento com ela o que acontece você vai ter a oportunidade de perguntar para ela como é que está sendo atendimento deixar ela falar foi bacana vocês atendem rápido eu gostei do produto já estou tendo acesso esse tipo de coisa pega esse depoimento e alimenta o seu grupo de lançamento quando você alimentar o seu grupo de lançamento as pessoas que estão ali pensando ali será que eu vou entrar nisso será que é furado ou não e aí ele começa a ver que pessoas que acabaram de sair já estão elogiando o seu atendimento o seu produto isso vai dar para ela confiança e vai gerar um segundo gatilho do efeito manada outra vez beleza então as pessoas elas estão ali querendo ser promovidas para algo novo e ali tem o gatilho da exclusão tipo pô cara será que eu vou ser chamado ou não se eu não comprar eu não vou ser chamado eu vou ficar aqui e as pessoas não querem ser excluídas fica uma grande dica aí também seja rápido no atendimento cara de verdade se você vai entregar um login e senha para o curso CAD cara seja muito rápido nessa entrega porque qualquer coisinha que dê errado você pode jogar para a água abaixo todo o seu trabalho beleza então se você vai vender por login e senha faça um favor vá até essa pessoa o mais rápido possível entregue login e senha desde que ela comprove que pagou por aquilo ali se ela te mandar um comprovante e não for nenhum tipo de agendamento de pagamento manda para ela rapidamente seu login e senha dá o boas-vindas leva para um grupo de boas-vindas de novos alunos e pega o depoimento dela para você alimentar ali o seu grupo de lançamento novamente com novas pessoas entregando depoimento do seu atendimento beleza então vamos para a segunda estratégia vamos entender o próximo passo então é isso aí pessoal vamos então para a segunda estratégia beleza e a segunda estratégia é fazendo a venda direta no whatsapp então os clientes eles costumam chamar no privado e eles são muito mais diretos eles em questão de vendas é muito mais prático usar essa ferramenta no whatsapp para fazer a venda direta porém elas têm alguns critérios importantes porque aí nesse caso você tem que transformar aquela simples chamada corriqueira numa experiência de vendas e aí vai um alerta muito importante não entra nesse mercado com a mesma visão das vendas dos cursos que se fazem todos os dias que fazemos no nosso dia a dia procura vender para esse público focado no cartão de crédito e no boleto à vista vai fazer toda a diferença para você beleza então foca nisso dessa forma o seu comprador você vai ver que vai haver uma separação de quem é curioso e de quem é comprador de verdade quando você focar no público que paga no cartão de crédito à vista no boleto falou vender é a única solução o cara bateu no teu whatsapp olha é o seguinte não pode durar mais que uma hora em dois dias de atendimento então uma hora no primeiro dia uma hora no segundo dia para tirar dúvidas é mais que o suficiente para você vender tá então quanto mais rápido você for no fechamento conduzi-lo para o fechamento melhor você vai ter aí na experiência de compra do seu cliente tá bom já foi claro que clientes que levam um mês dois três meses para poder tomar a decisão uma semana duas semanas ele não compra de você se você conseguir conduzir ele para o fechamento até no máximo duas horas ou no máximo até duas horas sendo uma hora no primeiro dia uma hora no segundo cara com certeza você vai fazer um bom negócio você vai fazer venda crie conexões né criar conexões tem muito a ver com a experiência que esse cliente teve e como que ele vai retribuir isso para você tá então a importância de você aproveitar ao máximo essa experiência de vendas dele no whatsapp isso aumenta a expectativa dele para novos produtos ele vai te indicar para novas pessoas e dessa maneira você começa a criar uma rede de indicações uma rede de pessoas que vai comentar sobre a experiência tá e aí é que está o x da questão que eu quero falar sobre a experiência a pessoa ela valoriza também a embalagem o produto pode ser muito bom mas o caminho que ela percorreu foi um caminho que ela foi se sentindo valorizada ali naquele meandro ali que ela viu que rolou uma ela disse cara que coisa legal olha só o cara a velocidade como eles me atendem e me entendem tá então você vai ser rápido rasteiro porém vai ser limpo na jogada então você não vai ficar demorando nesse atendimento mas você vai ver que o cliente tem uma nova experiência com você e essa nova experiência vai levá-lo a querer ter outras experiências por isso que depois dessa primeira venda sempre acaba acontecendo de você convencê-lo a comprar de novo de você porque ele gostou do que da experiência que ele teve com você dica sempre ofereça um a mais o que é esse um a mais se você vai vender um treinamento ofereça pra ele um ebook ofereça pra ele um momento mentoreado que você vai poder dar dicas e tudo mais volto sempre a falar vocês são donos de escolas vocês são formadores de opiniões vocês são formadores de profissionais vocês tem toda a condição de poder falar para essas pessoas o melhor caminho a ser seguido então enquanto você não tiver falando para essas pessoas o melhor caminho a ser seguido você vai notar que a dificuldade do crescimento no mercado digital é muito grande enquanto pra mais pessoas você falar que compraram de você tá e essas experiências e elas compartilharem com mais pessoas inclusive com você mesmo e você impulsionar essas experiências de sucesso eu tenho certeza que você vai vender muito e o whatsapp é a melhor ferramenta pra isso porque o teu link vai acabar caindo em grupos de parentes grupos aleatórios aí fora que vai começar a gerar uma cadeia de pessoas que queiram comprar de você e procure trabalhar também as chamadas de vídeos virais tá situações que as pessoas compartilhem muito que gostem muito por isso que você vê nas redes sociais as dancinhas as pessoas o pessoal lança uma dancinha a dancinha estourou foi pra moda o pessoal começa a fazer ah, tá me falando pra eu fazer dancinha não, não tô falando pra você fazer dancinha tô falando pra você começar a entender o caminho que é o sucesso e as vezes o sucesso tá nas coisas mais simples então fazer com que as pessoas criem expectativas experiências com você é a melhor coisa exemplo você comprou o ebook e ficou me aguardando até hoje até esse exato momento pra eu me ouvir dizer que quanto melhor for a experiência de compra no whatsapp pra o teu público mais clientes você vai acabar tendo tá se você criar um programa de indicações com o acampo criando conexões pra eles você vai acabar tendo mais clientes tá então traga essas pessoas pra grupos conversem com elas interagem com elas faça uma live com elas e leve elas pro carrinho de conversão traga essas pessoas pra atendimento individualizado converse com elas ouçam elas tirem as suas dúvidas e faça ela entrar no carrinho de conversão vender pelo whatsapp é vender todo dia e se você quer vender todo dia pelo whatsapp mantenha conexões todo dia pra isso é necessário uma campanha perpétua que sempre esteja pessoas vindo no whatsapp pra te perguntar quanto que é esse é o mais importante ou campanhas de grande impacto que façam com que muitas pessoas queiram ouvir você sobre um determinado conteúdo e a partir dali você faz um processo de reversão para vendas beleza? espero que essa aula tenha atingido alguns pontos e eu vou ficar à sua disposição aqui no chat para poder tirar as suas dúvidas ao longo do final dessa transmissão mas antes de ir embora eu quero te mostrar mais um detalhe aqui importantíssimo eu quero te falar sobre o fórmula de matrículas esse treinamento que é um dos treinamentos mais acessados desde março de 2020 já treinem vários resultados de mentorados em todo o Brasil que começaram a performar suas equipes e fazendo matrículas sobre formatos de lançamentos o que eu quero fazer é convidar você para que se torne um mentorado com um valor totalmente diferenciado é claro uma vez que você já teve contato com algum produto meu então você já tem uma noção do meu jeito de pensar já tem uma noção do conteúdo que eu costumo trazer eu quero te convidar para algo muito maior algo muito mais completo algo que pode agregar para caramba a sua escola ou o seu trabalho como especialista na área de matrículas beleza? então é o seguinte fórmula de matrícula para você que está assistindo até agora ele vai entrar para uma proposta única e não vai ter novamente essa proposta se você está assistindo esse vídeo o fórmula de matrículas vai sair para você ao valor de 350 reais parcelado em até 3 vezes para você beleza? hoje o fórmula de matrículas ele é vendido ofertado no mercado ao valor de 1552,90 e por que que eu trouxe para vocês essa proposta? é simples porque eu tenho certeza que se você ainda não é mentorado meu mas está aqui até agora me ouvindo leu meu material e está aqui conversando comigo é porque de fato você precisa desse conteúdo e que ele tenha mais alto nível de resultado então eu não vou fazer por menos eu vou fazer com que ele seja muito 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 interessante para você e com isso a gente vai fazer a seguinte proposta fórmula de matrículas completo pelo valor de 349 reais para você acessar o fórmula ainda parcelado em 3 vezes para você então se você gostou faz o seguinte vai lá no meu whatsapp que é o ddd47 98427 2629 tá eu vou colocar aqui para você então o telefone agora na legenda e aí é o seguinte o que vai rolar você vai poder ser um mentorado do fórmula então está aí bem para cima para você 98427 2629 você vai ser um mentorado do fórmula de matrículas e eu vou poder te ajudar no acompanhamento da sua escola e dos seus projetos beleza? gente espero que vocês tenham gostado forte abraço muito bom estar com vocês aí nesses últimos 35 minutos forte abraço fica com Deus e até a próxima aula vamos para cima vamos com tudo a gente se esbarra tchau 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 tchau